Música Quero deixar aqui a minha mensagem para todos os idosos de nossa cidade Nós queremos garantir esse direito sobre a vida, sobre aquilo que eles necessitam Nós vamos potencializar junto ao prefeito Ronaldo o nosso Lar São José O Lar São José desempenha uma atividade na sociedade há 95 anos E precisa de você, Penedense, para dar continuidade a esse processo E também temos a certeza de que aqueles que estão em vulnerabilidade poderão estar lá também Aqui a nossa mensagem de apoio, de carinho para todos os idosos, em especial aos que estão no Lar São José Parabéns, idoso, pelo seu dia Obrigada por trazer um pouco do seu passado para o nosso presente Música